Música Estamos de volta com uma nova vitória de Sugar 2 Com essa grande vitória que tivemos com a grande estratégia do Sugar Sugar é de 8 décadas e é isso ai Não vai ser, não vai ser, não vai ser o Minamoto Eles estão fugindo E eu acho que conseguimos É Uhu Mais uma batalha vencida por esse grande, belo exército de homens maiados e roliços Eeeh Naruto voltou Você fez Naruto Você conseguiu Você salvou Konoha Uhu Eu estou tão aliviado Blico estava preocupado também Mas Naruto está muito bem Vamos lá Todo mundo está esperando no No Na sala principal Pessoal se juntou Logo se juntou Gente Vamos lá pessoal Está esperando na sala principal Ai foi Achei que ia ter que andar mas não Foi andando automático Ai ai Isso é O inicio A É o inicio do que o pessoal vai botar o Naruto como Hokage Tikuno Você é famoso Naruto Do meio do nada Você é o herói de todo mundo Um herói fabricado Ahahaha E bem Ele deveria ser Ele é o Cara novo que venceu o exército de Highlands Olha o novinho Todo mundo está falando sobre vocês Estou falando vocês de símbolo de vitória Nós conseguimos vencer essa batalha Mas nós já perdemos Legionabelle E Muses caiu Caiu no controle de Highlands É O estado Está em pedaços E os sobreviventes estão em grande perigo Sendo destruídos Um de cada vez E além disso Mais cedo ou mais tarde A unidade principal de Luka Blight A guarda do Lobo Branco Irá atacar aqui Em North Widow Em nossa Condição presente Nós não conseguiríamos nos defender Diante de tamanho ataque Nós precisamos de conseguir mais poder Você está falando sobre Fazer desse castelo Nosso covil Su Então nós podemos lutar contra o exército de Highlands Exatamente Nós já temos uma Boa ferramenta para coletar pessoas E é esse grande Velho castelo Mas agora nós precisamos de alguém Para focar Focar todo esse poder Alguém que vai unir todos nós Nós precisamos de um líder Su Você está falando que você vai ser o líder Não Eu não posso fazer isso Eu sou um gênio militar Mas eu não sou bom em liderar pessoas Inspirar pessoas Dessa Dessa maneira Vamos apelar para os Prefeitos de cidade que ainda temos Mas sem um líder Eu não tenho certeza Se eles vão ajudar a gente Tem uma pessoa aqui Tem uma pessoa aqui Que deveria ser o nosso líder Naruto Não Eu digo Lorde Naruto Você é o que deveria virar o líder Do Do exército do novo estado Mas precisamos que você nos mostre O caminho da vitória O que? Espera um minuto Mas por que? Por que Naruto? Isso não está certo Você pode dizer o por que? Sai daí ou Isso é... Isso é pelo nome Genkaku? Genkaku Você está falando aquele Genkaku? Vocês são os filhos do herói Genkaku Que foi levado pela cidade de estado Trinta anos atrás Na sua mão Você Possui o mesmo A mesma runa do escudo brilhante Que Genkaku tinha Você é o Lorde Naruto Que venceu o General Solonji De Highland Muitas pessoas Te olham com Um olhar de esperança Você é muito mais que isso Eu ouvia o brilho em você Você é o tipo de brilho que Essa era necessita Você deve liderar o Exército do Estado Eu como líder? Espera um minuto Naruto Você está certo? Eu acho que você deveria Pensar um pouco mais sobre isso Você diz o meu poder mas Isso é certo! Isso é certo! O que você está falando sobre o poder dele? Ele tem o poder de juntar pessoas Ele tem o poder de juntar pessoas A habilidade de tocar o coração das pessoas Dois Naruto você tem uma habilidade única Muitas pessoas Eles... É... Olham pra você como um grande Uma grande fonte de esperança Eles vêm pra você e olham Eles olham pra você e veem um futuro Brilhante Um futuro claro Eles vão se juntar Eles vão se juntar Por esse país Pelos seus amigos Pelo sangue que Corre em suas veias E... Não! Pelo sangue que Já foi derramado E... Eles vão se juntar Por você Naruto Esse é o seu poder Mas... E se eu não poder... Nós não podemos esperar Que Naruto faça uma decisão agora Ele precisa de um pouco de tempo Mas... Tem algo a mais Que eu queria falar com o Naruto Algo que... A Anabelle não teve tempo de falar com ele Nós Naruto Por favor Tome seu tempo e pense sobre isso Quando você fizer uma decisão Por favor Volte aqui Eu acredito em você Naruto Nanami Venha para a taverna mais tarde Eu vou falar algumas coisas sobre Genkaku Eita mano! Ei! O que você vai fazer? Você não pode decidir... É... É... Uma coisa tão grande Tão facilmente Você pode? Ei Naruto! Você realmente acha que você tem esse tipo de poder? Ah! Esqueça isso! Eu... Tô metendo no pé Eu já tô... Deixando nós dois triste O que... O que você quer fazer? Nós devemos ir para a taverna? É... Eu queria ouvir um pouco mais sobre o Genkaku Ou talvez... Ou talvez... Ou talvez você queira chamar isso... Queira finalizar a noite Você pode fazer sua decisão pela manhã Vamos lá... Vamos lá... Eu vou ir para a taverna Eu quero fofoca Eu quero saber dessa parada Mas já tá bem tarde mesmo Acho legal que tipo... É um jogo antigo e ele escurece Eu acho isso muito maneiro Mas tipo... Não é sempre que escurece Não é tipo... Ah... Marcou tal tempo e ele escurece Não... Tem... Momentos... Que vão ser de noite Você está aqui? Bom... Ha... Não fique só aí parado... Venha... É... Eu acho que você... Não pode beber ainda né? Nós viemos ouvir sobre o vovô Genkaku Ei... Calma aí... Qual é a pressa? É uma história muito longa E... Não é uma muito feliz não... Ok? Então... O que você acha? O que você quer ouvir Naruto? Você ainda quer ouvir Naruto? Eu ainda quero ouvir Ok... Vamos... Vamos começar É uma... Longa... História Um pouco antes da... É... Dessa guerra começar Lutar entre Highland e o estado Era alguma coisa bem limitada Para... Alguma... Alguns soldados de fronteira Mas isso era cerca de 30 anos atrás Highland e o estado lutaram Uma guerra muito maior É... Entre... Entre os dois Ah... Agora cutscene Ah... Achei que não ia ter cutscene não... Existem muitas... Histórias diferentes Sobre o que aconteceu Mas parece que... O estado que começou a guerra A guerra O pai de Annabelle Prefeito Darel de Mills É... Liderou o estado E... O famoso general Han Cunningham Liderou o exército de Highland Darel... Darel... Era... Um novato quando chegou a guerra E não faltou muito tempo Até que ele perdeu... Até ele perder metade de Mills Para... E... O... O domínio de Matilda Isso é quando um herói apareceu Seu pai do ativo Genkako Genkako comandou a humanidade E... Acabou com... A tenda de suplementos de Highland Isso atrasou Highland O tempo suficiente Para... O estado se... Recompor A guerra vinha e voltava Genkako e Han Eram do mesmo vilarejo E parece que eles eram bons amigos As vezes eles até libiam um pouquinho junto E trocavam ideia No meio dos dois campos Acampamentos E fazendo isso Eles logo logo Começaram a perceber O quão estúpida E sem motivo Essa guerra era Então Genkako e Han Se trabalharam Para fazer Um tratado de paz O povo dos dois países Ficaram muito felizes Muito, muito, muito felizes Todos Exceto Um homem O prefeito Da cidade de Mills Babaca Existia uma cidade na fronteira Sua cidade de natal Quiaro É... Daryl... Se recusava a dar isso... A dar ela para Highland Então As negociações Quebraram E a... A guerra voltou A começar Começou de novo E ai... E ai... Que o rei de Kingland Agarest Blight Fez uma sugestão Que... A guerra seria decidida Por um... Por um duelo Entre dois campeões Daryl concordou com a ideia Assim como Han e Genkako Os quais Desejaram Que a única maneira De fazer... Que era a única maneira De fazer com que essa guerra Tomasse um fim O tempo chegou Para o duelo começar King... Rei Agarest Deu sua espada Para Han E o prefeito Daryl Deu sua espada Para Genkako Isso sinalizou Que... Cada campeão Estava lutando Como representante Do seu próprio país Mas... Alguma coisa aconteceu Genkako Nunca levantou Sua espada Daryl Ordenou ele A lutar Várias vezes Mas ele recusou O tempo se passou E as pessoas Ficaram putas Da vida Que... O... Que a luta Foi estragada Eles culparam o Genkako Sem escolha alguma Han... Derrubou... A espada de Genkako Colocou sua própria espada No pescoço de Genkako E declarou vitória E é assim que sua... Cidade de Kiaro Veio para o... O território de Highland Isso é triste né mano Genkako foi chamado de traidor E Lorde Daryl Exilou ele Ele deixou sem... Sem nunca ter falado A sua... O seu motivo De não ter lutado Muitos anos se passaram Daryl deixou seu trabalho Como prefeito E finalmente É... Ele entendeu Por que Genkako Se recusou a lutar Daryl secretamente Atrapasseou E colocou Na espada de Genkako Colocou o veneno Na espada de Genkako Genkako estava arruinado Não importa se ele vencesse Ou se ele perdesse Ele já tinha perdido Se ele perdesse Ok Se ele vencesse Daryl estava planejando Para... É... Expulsar ele Por seu... Terrível crime Genkako Percebeu o veneno E não podia E não podia De nenhuma maneira Levantar sua espada E não podia De nenhuma maneira Levantar sua espada Melhor do que eu Caralho Que pesado Eu acho que era mais importante É... E é isso aí Eu vou finalizar o episódio por aqui Até o próximo episódio É nóis